One Punch Man soco 121 disparado e finalmente temos um vislumbre de Garou e seu início de transformação, o caminho para a jornada final. Sim, começa aqui e agora o caminho para o humano que se auto-intitulou como uma ameaça de nível deus. Quer saber como isto vai acontecer? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. One Punch Man soco 121 disparado, um capítulo interessante e me surpreendi por entrarmos nesta rota já de transição, de transformação para Garou, que é um personagem que todo mundo quer ver. Afinal, teve mais desenvolvimento que o próprio protagonista, foram mais de 50 capítulos praticamente desenvolvendo a história de Garou. Estamos bem ansiosos agora para ver a sua transformação final. Pode um humano atingir o nível de ameaça de um deus? Então antes de eu seguir, aproveita para se inscrever. Escritão Mangalático, deixa o like para dar uma força aí para o canal e bora lá falar de One Punch Man soco 121. No capítulo 120 podemos ver que quase todo aquele capítulo foi uma transição e uma performance impressionante do nosso ciborgue favorito Genus, que apareceu mostrando os seus upgrades e seus novos equipamentos, inclusive o seu novo poder que ele adquiriu lavando a louça de Saitama. Eu acreditei que seguiríamos com ele neste novo capítulo já para o subsolo, mas eis que temos uma grata surpresa de voltar a trama original da webcomic. Iniciamos o capítulo 121 com o prisioneiro Puri Puri sendo completamente massacrado e derrotado por Garou. Ele também percebeu que as suas habilidades não eram páreo para o jovem Garou neste ponto. Aliás, Garou já assumiu um visual insano, muito bom aí nas páginas. Eu adoro a arte de Murata e gostei aqui como ele manteve a forma meio que original de Garou ser desenhado em relação na webcomic pelo próprio One. Você não sabe o que é pele, o que é roupa ou o que é sangue. Tudo se mesclou para formar um ser totalmente escuro. Quanto ao prisioneiro Puri Puri, é muito interessante ver a diferença de forças já alcançada neste ponto da trama e que mudam de capítulos para capítulos. Ele não teve absolutamente nenhuma chance em uma luta direta contra Garou. No entanto, felizmente, para Puri Puri surge um par de pernas transbordando testosterona bem ao seu lado. Eis que aparece o nosso Ron Colliman dos mangás Darkshiny, que apareceu para entrar em batalha. Bom, após algumas conversas entre Puri Puri e Darkshiny, ele está próximo a encarar Garou em uma luta direta. Uma coisa bem legal e interessante de se notar é a diferença de poder de Puri Puri para Darkshiny. Apenas com o olhar de Puri para o outro herói fica bem evidente, deixa bem interessante. Ainda mais pela humildade de Puri Puri em reconhecer que ele é um classe S mais fraco. Eu estou ansioso por conta desta luta, ainda mais pela arte de Murata. Neste último quadro, por exemplo, da encarada de Garou e Darkshiny, é absurdo. O Dark ficou assustadoramente brilhante e seus músculos deformados honestamente o fazem parecer mais monstruoso que o próprio Garou. Vimos bem pouco de Darkshiny na série The One Punch Man. Sendo o herói de classe S, Darkshiny é muito poderoso. Em termos de força física, não tem para ninguém. Darkshiny, sem dúvida, é o herói mais forte de toda a classe S e no geral de todos os heróis da classe S. É um dos mais fortes também ao lado de Tatsumaki e de King. Darkshiny é notável pela sua durabilidade e sua alta resistência, que é considerável a mais indomável de todo o mundo dos heróis. Acima até mesmo de Tank Top Master e mesmo do Prisioneiro Puri Puri. Existem audiobooks, histórias narradas The One Punch Man e em uma delas temos testes feitos em uma máquina chamada Virtual Genocide System. E nelas é mostrado que Darkshiny foi capaz de derrotar o carneio de Kabuto no seu modo carnificina depois de apenas 15 minutos. Exatamente, galera. Embora tenha exigido que o Darkshiny usasse todo o seu poder para finalmente acabar com o Kabuto. Então com um leve toque, por exemplo, dele, ele seria capaz de destruir um monstro que é tão forte como o Rei do Mar Profundo. Então Darkshiny é muito forte, eu mal posso esperar para ver esses dois brigarem. Primeiro porque já vimos um garoto bem mais fraco lutando contra o Deus dos insetos e não podendo causar qualquer tipo de dano a ele. Então vemos Darkshiny destruir o Deus dos insetos transformado com um gancho rápido ali para mostrar o quão forte é um herói da classe S de nível superior. Será uma ótima oportunidade para ver o quão forte Garou está se tornando e o tamanho da ameaça que ele vai se transformar. Considerando que ele destruiu Puri Puri com extrema facilidade, eu presumo que Garou esteja atualmente ali no território de ameaça próximo a dragão. E no decorrer da luta contra Darkshiny ele vai aumentar isso certamente. O desfecho dessa luta, aliás, vai abrir caminho para coisas interessantes na série. E eu já vou falar sobre isso porque por enquanto vamos em direção a criança imperador que foi de encontro a água natural maligna. Ele procurava os seus companheiros incluindo o próprio Samurai Atômico que havia desaparecido do comunicador e não respondia os seus chamados. No entanto, o que o garoto encontrou foram apenas os três discípulos do Samurai Atômico. Yan Yan, Okamitashi e Bushi Drill que estão derrotados, mas ainda vivos. Embora bastante surpreso com o poder aterrorizante do monstro aquático que fez aquilo aos três. O garoto imperador conseguiu desviar de todos os ataques da água natural maligna. Que é um monstro aí de classe dragão. A água do mal é realmente muito forte, galera. É um dos executivos mais poderosos de todos. Mas talvez não contava ele com a genialidade do imperador criança que conseguiu avaliar toda a situação em apenas uma fração de segundos. E com o seu robô ele desencadeou um ataque gelado para congelar a água demoníaca. Parece que o pequeno imperador está muito confiante em sua vitória sobre esse monstro assustador. Já que a água natural maligna não tem controle sobre a sua temperatura corporal, ele acha que ele permanecerá congelado. Mas será que é mesmo o fim desse executivo? Posso dar um spoilerzinho? A água natural sobrevive contra Saitama. Sim, conte nos dedos quantos já conseguiram o feito de aguentar um soco do careca de capa. Quando a água natural surgiu, muitos se perguntavam se a mudança extrema de temperatura seria uma fraqueza para esse monstro. E agora finalmente conseguimos ver como ela vai lidar com o congelamento. O legal é que o imperador criança disse que esta luta vai ser mais fácil que contra o Fênix Man. Vai, vai sim, com certeza. Mas o mais legal de tudo é que já nos aproximamos da entrada de alguns personagens durões que logo vão surgir nas páginas. Como o Tatsumaki que está chegando e mesmo o King que vai ter um papel muito importante logo menos. Agora vamos falar de Garou. É um spoiler da Webcube que se você não quiser saber deixa o likezão, pode fechar o vídeo. Muito obrigado por assistir. Mas se você é curioso como o Nian, segue aqui comigo. E bom, depois de ser derrotado pelos membros da Associação de Monstros e quase morto, nesse ponto que Garou encontra-se agora, a evolução de Garou já se iniciou. Durante a sua batalha contra Darkshine, o limitador de Garou começa a quebrar e ele sente que o seu espírito é liberado do seu corpo. Ele ganha algumas mudanças drásticas na sua aparência bem notáveis, como o seu cabelo que passa a ser bem parecido agora com chifres, exatamente. E ele proclama-se ser um nível de desastre deus e o portador do futuro sinistro previsto por Shibabawa, aquela profecia. Ele assume a sua forma de monstro e como resultado de quebrar o seu limitador, a força de Garou aumenta aparentemente sem limite. Garou nesse estado é capaz de derrotar o Royal Reaper, Overground Hover e Puri Puri com o único golpe. Ele fica muito forte. Embora no início o Garou é incapaz de danificar Darkshine em sua luta, eventualmente a sua força vai aumentando o suficiente para conseguir sim derrotar o herói. Mais tarde, por exemplo, ele destruiu quase 100 células do esperma negro com o único golpe, galera. É insano. Detalhe que essa não é a transformação final da Garou. Depois disso vai ter mais transformações até por fim chegar no seu modo desperto final. Mas dá para sacar o nível de poder com o que ele vai fazer a partir daqui e os monstros que ele derrota com um único golpe. Darkshine vai ser uma luta muito interessante. Estou bem ansioso para ver como vai ser nas páginas feitas pelo Murata. Já aqui na webcomic, lógico, aquela artezinha do One sem vergonha não dá para ter tanta emoção. E aqui estou bem ansioso para ver como o Garou vai desenvolver o seu poder. Essa coisa de seu poder ser ilimitado e ir aumentando, escalonando conforme a luta dele é absurdo, galera. Na webcomic é insano. Eu quero ver no mangá como é que vai ser isso daí. Por fim, ele vai encarar uns monstros bem poderosos aí e não vai ter para ninguém sobrando para quem. Quem vocês acham que vão derrotar o Garou? Será que é o King? Será? Bom, é isso, galera. Em 20 palavras ou menos, o limitador de Garou já está se quebrando. E o que você achou deste capítulo? Faz seu pequeno review, deixa aqui embaixo, eu quero saber. Aliás, se vocês quiserem, depois eu faço vídeos de histórias contando o que tem nesses audiobooks. Porque é muito interessante esse, por exemplo, que mostra mais do Genocide System, o sistema de simulação de batalhas. Dá para ver o nível de força aí do Darkshine e mesmo do Zombieman, que é insano, galera. É bem interessante. Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Deixa um like também nesse vídeo que eu vou saber. Eu uso como métrica para saber se vocês querem ou não esses vídeos de histórias aqui no canal. Galera, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Vocês são demais. Se você curtiu, compartilha com seus amigos e dá uma força para o meu trabalho. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.